Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lília trazendo mais uma atividade do livrinho de matemática. Vamos lá? Dando continuidade às atividades do livro de matemática, nós vamos hoje resolver aprender um pouco mais, na verdade, na página 82, sobre os agrupamentos, as dezenas e as unidades. Unidades e dezenas, tá? E o nosso livro traz um pequeno probleminha, uma situação, tá? O que vocês estão observando nessa imagem? Meninas fazendo cumprimento do judô, não é? Judô é uma luta, tá certo? E aqui está escrito, primeira situação. Em uma academia, oito meninos e cinco meninas praticam judô, no horário das oito horas. Quantos alunos dessa academia praticam judô nesse horário? Vocês perceberam que essa situação, ela trouxe alguns números pra gente e pede que a gente consiga realizar alguma conta, tá bom? Pode ser adição ou subtração. Eu vou ler de novo pra vocês. Adição é mais, subtração é menos. Vamos lá? Em uma academia, oito meninos e cinco meninas praticam judô, no horário das oito horas. Quantos alunos dessa academia praticam judô nesse horário? Hum, então o que nós observamos? Quantas meninas praticam judô? Cinco meninas. E quantos meninos? Oito meninos. Muito bem. Ah, tia, eu não consigo entender o que a tia está lendo. É só prestar atenção. Imagine que é você que está aí na academia. Aí você olhou pro lado, viu oito meninos. Olhou pro outro lado, viu cinco meninas. E tem que responder essa pergunta. Chegou alguém pra você e perguntou, ó. Quantos alunos dessa academia praticam judô nesse horário? Quantos alunos dessa academia praticam judô nesse horário? Uma pessoa chega e pergunta. E você tem oito meninos, colegas de luta e cinco meninas. E aí, aqui embaixo no livro, traz a realização da continha, tá certo? Utilizando as unidades e as dezenas. Os agrupamentos, a transformação. Do jeito, ó, que a nossa amiguinha da aula anterior falou, tá? O cubinho, que é a unidade, vale um. E a barrinha vale uma dezena, que é dez, não é? Dez cubinhos unidos, tá bom? Vamos lá, vou voltar pra nossa aula de hoje. Usando o quadro, temos quantidade de meninos representado com as unidades. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito unidades, oito meninos, não é? Quantidade de meninas. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Cinco unidades. Oito unidades, que são os meninos. Cinco unidades, que são as meninas. Juntando as quantidades, o total. Olha só, juntou todo mundo aqui, ó. Se os meninos e as meninas que estavam lutando judô pudessem ser representados em cubinhos, ficaria assim. Vamos ver quanto deu, quanto ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vocês escutaram dez aqui, quando eu contei? Pois é. Então, eu junto esses dez cubinhos, guardo no cantinho e transformo em uma dezena, tá bom? Estão vendo? Então, o que aconteceu? Eu peguei dez cubinhos, formado por dez cubinhos, que são dez unidades, e transformei em uma dezena. É bem mais fácil, não é? Isso ajuda muito, pessoal, essa transformação, ó. Transformar de cubinho pra dezena, trocar, né? Agrupar. Porque tem números muito altos e contas muito altas. Já pensou a gente fazendo uma conta, por exemplo, cinquenta e oito mais trinta e um? Já pensou quantos cubinhos a gente ia ter que juntar pra poder formar o cinquenta e oito e o trinta e um? Ia passar muito tempo juntando, não é? Então, é bem melhor transformar a cada grupinho de dez, trocar por uma dezena, porque a gente sempre vai saber que é dez aqui, tá certo? Tem dez, sempre. Então, uma dezena e sobrou o quê? Três unidades, ó. Olha só, sobrou três cubinhos. Dez mais três representou treze. E agora vamos ler aqui embaixo com a tia. Total de alunos representado com algarismos, treze. Pelo quadro, podemos observar que oito unidades mais cinco unidades é igual a uma dezena mais três unidades, que é igual a dez mais três, que é igual a treze, tá certo? Gente, lembrando que não fica um zero três, tá? Fica o número um apenas pra representar a dezena, tá certo? E uma dezena mais três unidades é igual a dez mais três, que é igual a treze. Deu pra entender um pouquinho como é que é feita as continhas? E é importante que vocês tenham material em casa, tá? Tenham construído material dourado pra realizar essas atividades também, pra ficar mais fácil ainda pra vocês aprenderem a fazer continhas. Já pensou vocês chegando lá no shopping, chegando no mercantil, na bodega, na mercearia, e sabendo fazer as continhas do troco? Sabendo comprar um biscoito sozinho e trazer o troco certo? Ajudar a mamãe a somar na hora que ela for numa loja comprar alguma coisa pra vocês, um brinquedo, um sapato, é bem legal, tá? E vamos lá. E podemos também calcular oito mais cinco, assim. Oito mais cinco é igual a oito mais dois, não foi? A gente pegou as oito unidades, colocamos mais duas pra formar o dez da dezena, mais três, não é aqui? Então, ficou dez mais três igual a treze. Assim, treze alunos praticaram judô às oito horas nessa academia. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham achado bem legal esse novo conteúdo de matemática, tá? Nós estamos falando das unidades, dos cubinhos, né? E das dezenas e das barrinhas, tá bom? A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a atividade é no caderno, tá bom? Então, vai algumas continhas, estão indo algumas continhas pra vocês realizarem no caderno. Vocês vão copiar. Super fácil, super fácil. São continhas de adição pra vocês realizarem juntos, tá? E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, né? Já falei, agora eu falei novamente, mas é assim mesmo. E um beijo, um abraço da tia Lília. Tchau, tchau!